Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um Quebostex! Uau! É isso aí, pessoal! Aqui é o Dr. Reclama. E aí? Tá nervosinho? Tá? Tá prechecozinho, tá? Olha pra tela. Não, não olha. Põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, o pessoal tá me perguntando, e aí, doutor, o que o senhor achou do seu relógio Blitzwolf, né? Qual foi a sua experiência? Bom, galera, eu posso dizer pra vocês que esse reloginho aqui, né, como é que eu vou dizer? Eu sou do tempo antigo, né? Eu sou do tempo do cara que tinha um relógio Citizen, um Aqualand, né? Aquele relogião, aquela coisa que realmente agregava algum valor ao seu pulso. E, obviamente, o que eu achei desse relógio, como eu vou dizer assim, pessoal? Eu ganhei o relógio, né? Então, aparentemente, cavalo dado não se olha os dentes. Mas o doutor reclama, é o cara que mais reclama do pedaço, e eu não podia ficar pra trás, né? Cara, eu instalei o softwarezinho que vem nele, no celular, e observei que você consegue... Cara, você consegue personalizar até o iconezinho do relógio, né? A interfacezinha. Mas uma desvantagem que eu vi, tá? Você procura interfaces mais legais pra esse relógio aqui, eu não achei, tá? Eu dei uma procurada e não achei. Encontrei pra... Pra da Xiaomi, encontrei pra da Motorola, né? Mas não encontrei pra esse relógio aqui o Blitzwolf, tá? Então, realmente, complicado mesmo o fato de você não encontrar algumas interfaces, tá? Depois, eu gostaria de dizer... Cara, agora vamos falar sério. Você consegue aqui tocar músicas que você tiver no celular, você consegue usar o player por ele, né? Você consegue tirar foto por ele, você acionar a foto aqui e o aparelho tira. Ele usa o GPS do seu celular pra marcar os passos, que a gente já sabe que não é uma coisa muito perfeita, né? Não é assim, perfeição perfeita, assim, tipo, a distância não fica perfeita. Mas vamos lá, vamos embora. Cara, qual a minha experiência com esse relógio? Eu vou dizer pra vocês que, assim, ó, por algum momento eu acabei dormindo, né? Com ele, uma noite, se eu não me engano. Eu acabei encostando ele na parede, eu acho que ele deu uma arranhadinha. É um troço que é realmente de brinquedo, né? A resistência do vidro, são coisas de brinquedo, até pelo preço, pela proposta que eles te oferecem, né? Mas, obviamente, a gente sabe que isso aqui é sério. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês na minha opinião, tá? Isso aqui me deixou completamente maluco. Agora vocês vão entender por que que eu vou falar que isso aqui me deixou completamente maluco. Bom, inicialmente ele é um relógio que te diz o dia do mês, né? Bom, isso é legal. Mas depois ele tem a opção aqui, ó, que a MyFitness tem, que é a do batimento cardíaco, tá? Eu ainda não testei em laranja, nem batata, nem banana, mas vou testar pra ver. Ele tem essa opção. Ele tem a opção depois de medir a pressão. Ele tem a opção de medir a pressão. Cara, ele tem a opção de medir a pressão. E ele tem a opção de medir a oxigenação do seu sangue. Agora, eu te faço uma pergunta. Não, vamos falar sério mesmo. Vamos falar sério. Se isso aqui não é preciso, se ele não é preciso, por que cargas d'água isso aqui fica medindo a tua pressão? Por quê? Se ele não é preciso, tá? Eu medi com o equipamento e medi com ele, ele deu assim, ó. E a minha pressão estava 13 por 8, se eu não me engano, 13 por 8. E ele deu aqui 11 por 6, tá? Ele não é preciso não medir a pressão. Mas eu quero dizer o seguinte, por que cargas d'água ou uma porcaria dessas te mede a tua pressão? Por que que ele mede a tal da oxigenação do teu sangue? Cara, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Quando eu estava com um problema de coração, eu sentia umas faltas de ar, porque meu coração não estava bombando direito, bombeando o sangue direito. E eles viviam medindo, né, a tal da saturação. E aqui tem a tal da saturação. Se é, como é que eu vou dizer pra vocês, se é verdadeiro, se é 100%, eu não posso afirmar, porque eu não tenho equipamento aqui, como eles têm no hospital, que mede a saturação do oxigênio no teu sangue, que é uma picadinha que te dá assim e ele te mede a saturação. Mas eu me lembro que essa saturação tinha muito a ver com as faltas de ar que eu tinha, tá? Então quando eu vi a tal da saturação aqui, eu comecei a entrar numa neurose. E aí você começa, por isso que eu digo que eu acho que é uma coisa totalmente desnecessária, você colocar batimentos cardíacos, pressão, né, as duas pressões que ele mede, e também a tal da saturação, cara. Por que que vai acontecer, velho? Você vai começar a querer comparar. Ontem a minha pressão estava tanto, meus batimentos, essa hora estavam tanto, a hoje já, e ele faz pelo aplicativo do celular, ele faz gráficos. E aí você começa a entrar naquela neurose hipocondríaca de olhar aqueles gráficos, né, aquela maluquice, aquela parada toda de comparar. E eu cheguei até a fazer algumas brincadeiras, tipo, ficar controlando os batimentos cardíacos e medindo de dois em dois minutos pra ver se eu conseguia desacelerar o meu coração. Então você acaba virando um maluco que quer brincar com esse troço aqui. E sério, meu, você perde horas da tua vida aqui olhando pressão, olhando a tal da saturação, olhando a tal dos seus batimentos. Sério, meu, não, agora sério, se não é preciso, que isso é que não é preciso, tá? Eu acho totalmente desnecessário. Além do mais, na mão de quem que você vai largar? Eu, lógico, sou um maluco. Cara, quase pirei com isso aqui, velho. Sério mesmo. Tá, a vantagem, vamos falar algumas coisas legais sobre esse Blitzwolf HL1. Ele te avisa as mensagens do WhatsApp, você pode configurar pelo aplicativo. Ele te avisa mensagens do Google, te avisa... Cara, te avisa N mensagens, até no Facebook ele te avisa, né? Então o relógio fica toda hora aparecendo mensagens. E tem uma vantagem? Tem, porque você larga um pouco o celular de mão e às vezes da noite você consegue ficar controlando as mensagens do WhatsApp por ele. Você vê ali o que estão falando, que não estão e tal. Mas resumindo, velho, paliativo, né? Com exceção das aferições de pressão, oxigenação, saturação do sangue e batimentos cardíacos que te deixam totalmente esquizofrênico. Não, agora é sério, galera. Sério mesmo. Eu tive... Eu pirei no coração, tecnicamente acho eu que estou curado, né? Mas eu pirei com esse troço aqui, fazendo essas medições e fazendo porque daí ele te dá gráficos e aí você fica tentando... O cérebro humano é uma coisa muito incrível porque ele fica tentando... Você fica tentando assimilar e entender, né? Tentando entender os gráficos e pensando o que aconteceu porque aquele gráfico subiu um pouco. O que aconteceu que depois ele baixou no outro dia. Você, cara, é uma paranoia. Uma paranoia. Isso aqui é mais uma paranoia pra você ficar mais maluco do que já é. Entendeu? Fora o fato de eu ter sentido algumas coisas como eu senti com a MyBand Tentei dormir uma noite com ele mas aí na segunda noite já vi que não deu porque sinto que ele te deixa com uma certa estática no corpo, tá? Eu não gostei, não gosto de... Cara, até um relógio de pulso eu durmo Agora esse troço aqui senti as mesmas coisas da MyBand uma certa... como é que eu vou dizer? Um excesso de estática no corpo, né? De eletroestática... sei lá... Não consegui dormir com ele, não me senti bem Acabei tirando o relógio do pulso pra dormir mas eu observei que ele analisa o teu sono ele te analisa os padrões do teu sono ali Meu... sério mesmo O ser humano precisa disso? Na minha opinião, eu acho que não Apenas é a minha opinião É a sincera opinião O ser humano não precisa disso de ficar medindo pressão, batimentos Então, continuando aqui Voltando ao assunto Meu, o que eu ganhei com esse relógio aqui? Eu vou vender ele Vou vender ele, vou passar adiante Não aguentei o tranco Por quê? Porque ele te dá ele opções que não são totalmente verdade Pressão eu consegui ver e observei porque eu tenho medidor de pressão aí Medidorzinho que eu paguei uma banana e... quando eu tava já com problema de coração e realmente não bate a pressão, tá? Mas ele te dá essa opção E é mais uma coisa pra você ficar paranoico Não sei se está me entendendo Você vai ficar paranoico com batimentos com saturação do seu sangue e paranoico com a sua pressão Ele vai te oferecer gráficos no aplicativo Meu A experiência que eu tive Eu vou vender isso aqui, cara Isso aqui é um relógio? Não, não é É uma porcaria pra te deixar mais louco do que você já é É sério E agora você acha que isso aqui mede o passo direitinho? Não mede, cara Não mede Eu fiz alguns testes Isso aqui é uma bagaça Outra bagaça Pra tomar tua grana E tomar teu tempo Porque você fica ali Você vira um paranoico ali Testando Pedindo pra medir a tua pressão Pedindo Daí você olha pelo aplicativo Tem um gráfico de ontem pra hoje Deu diferença Cara Meu O cara que é hipocondríaco Com isso aqui Ele termina de se jogar do precipício É sério, velho Não Minha opinião é sobre esse relógio aqui Que é um smartwatch Meu Os caras entraram por uma paranoia Que realmente Esse aqui tem mais opções Que a MyBand E sendo que essas opções Não são exatas também Então não te dão resultados exatos Eu fiquei dois, três dias Medindo a pressão com isso aqui E comecei a achar que a minha pressão Estava muito abaixo Do que era Do que eu já tinha tirado antes E aí quando eu comecei A comparar com o medidor de pressão Observei que a pressão disso aqui É totalmente irregular A pressão que ele mede É uma pressão Totalmente fora Do padrão Que é a pressão que o aparelho mede Então resumindo, velho Pra que isso aqui? Pra te deixar maluco? Pra te deixar doido? Só pra isso, cara Sério mesmo Claro Quem diz que gosta Vai achar o máximo Um relógio desse aqui Mas, velho Na boa Eu não gostei Eu fiquei mais paranoico ainda Porque daí eu começava A medir pressão Oxigenação Comecei a brincar De diminuir os batimentos Pra ver se eu atingi o recorde Né? E aí você vai desacelerando O teu coração Vai meditando O batimento vai desacelerando Vai diminuindo Aí você mede de novo E vai Vai, cara É uma paranoia Atrás da outra No relógio desse É mais uma maluquice Pra você largar o celular de mão E ficar nisso aqui Mais paranoico ainda Eu acho que a A tecnologia Ela tem que te fazer Refletir E te ajudar Não te deixar Paranoico Doido 200 pila No mercado livre Ah, o senhor pagou 200 Você quer pagar Não, não quero Eu só acho que isso aqui Na mão da pessoa errada Pode vir a piorar Um caso de hipocondria Né? O cara é hipocondria Que acha que tá doente Pode ficar pior Com o relógio desse aqui É mais uma coisa É mais uma coisa pra você Se preocupar A vida da gente Já tá tão cheia de problemas Os caras inventam Uma bagaça dessa aqui Que sério mesmo Só quem sabe Quem teve problema de coração Como eu Que sabe o que é a tal Da saturação Oxigenação do sangue lá Que você vê Que tem a ver Com a falta de ar Essa saturação Quando o coração Não tá bombeando sangue Pulmão Alguma coisa Mas cara Fora isso Um cara que é leigo Vai entrar numa paranoia Com um troço desse É isso aí pessoal Queria dar esse feedback A galera tá perguntando O que que eu achei Do relógio Blitzwolf BVHL1 Cara Eu acho que Pra quem quer um relógio Desses Quem quer um Assim ó A minha opinião Se você acha Que você não tem problemas E você quer Arrumar problemas Compre esse relógio aqui Você vai ter mais problemas Você vai estar se preocupando Com a oxigenação Do seu sangue E o que você fizer Não vai mudar em nada A oxigenação Do seu sangue Quer dizer Se você tem que morrer Você tem que morrer Mas não vai adiantar Nada você saber Que a oxigenação Do seu sangue Tá boa Tá ruim Tá mais ou menos A tal da pressão Que não bate Você vai descobrir Que quando você Comprar ele Você vai começar A achar que você É um alienígena Porque a sua pressão É uma coisa Que não é O que ele diz Além dos batimentos Cardíacos também Que eu ainda não vi Será que esse aqui Mede batimento Em banana Laranja também né Mas eu tinha que Passar o feedback Pra galera Realmente o aplicativo dele É cheio de opções Na minha opinião O aplicativo Tem um leque De opções legais Mas eles se preocuparam Com coisas Que eu acho Que não precisavam Poderiam ter oferecido Opções de plano De fundo Mais legais É Esse plano de fundo Babaca aqui ó Feio pra caramba Entende? Olha só isso aqui Parece que você vai Pro carnaval Comer couve E ficar com carganeira É Então só uma questão De opinião Mas fora isso Ganhei Não dá pra reclamar Vou vender No mercado livre Porque eu não gostei Dessa paranoia Já fiquei mais louco Do que já era É isso aí pessoal Aqui é o Dr. Reclama Se gostou Se inscreve no canal Se não gostou Fica pedoreirinho aí Pra ficar reclamando Valeu Um abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho